Madrugada Azul sem luz Dias de brinquedo Linda assim me veio E eu me entreguei Inocente mente Como um selvagem Como o brilho esperto Dos olhos de um cão Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Assim feito um leão caçando medo Meu caminho nesse mundo eu sei vai ter Um brilho incerto e louco Dos que nunca perdem pouco Nunca levam pouco E se um dia eu me der bem Vai ser sem jogo É... Amor, amor Fiel me trai, me azeda Me adoça e faz viver Amor, amor Eu quero só paixão Fogo e segredo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Amor, amor Eu quero só paixão Fogo e segredo Amor, amor Assim como um leão caçando medo Amor, amor Eu quero só paixão Fogo e segredo Amor, amor Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Eu quero só paixão Fogo e segredo Amor, amor Assim feito um leão caçando medo Amor, amor Ah, eu quero só paixão Fogo e segredo Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor Amor, amor Amor Amor